Por aqui Vamos começar aqui, é santo? É, vamos começar aqui Olha Sim Vou mostrar aqui até onde é que vocês vão fazer o serviço hoje, viu? Vocês começam por aqui Começa aqui, né? Olha, começa daqui Aí tem essa aqui de cabeça baixa, viu? Até lá embaixo? Até lá embaixo, claro, não tem um bardo ali, né? Tô vendo Tem um bardo ali, aquela parelhinha de graçura ali Vocês tá vendo dali assim pra cá, olha Essa bola todinha aqui Por esse mucumba aí, por essa jurema Sim Aí você fazendo esse serviço todinho Vamos tirar tudo Aí tá ganha o dia Tirar todinho? Tirar tudo Aí tá ganha o dia, viu? Viu, seu Antônio, não tira isso tudo não É coisa demais, seu Antônio É muito É trabalho, viu? É, mas dá, mas dá, doutor Dá pra vocês fazerem o serviço aqui Olha Só pode continuar, mas vocês não parem não Tira direto que vocês terminam, viu? Sim, seu Antônio Eu vou... Escuta aí O senhor vai pra onde? Eu vou lá, não tá seu mané 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 E é, né? Sim, seu Antônio Preocupado em seu mané Eu não sei o que é que vai acontecer com ele Aí o senhor trouxe a merenda? Não, trouxe não merenda Trouxe não Nem água e nem merenda Não? Não, aí é com vocês Eu botei vocês pra trabalhar Mas seu Antônio O senhor pagou de 9 a 20 e já não vai dar nem a merenda Não, não vou trazer merenda não Vocês tomem de conta do serviço aí E façam de conta que o serviço é seu Que eu vou lá, não tá seu mané, viu? Seu Antônio Oi Nós estamos lascados hoje, hein? Não, pode... Doutor Bota pra lascar aí, doutor Bota pra lascar no serviço Porque você termina cedo, viu? A conversinha é essa, termina cedo Por fome com cedo Não vai ser o Antônio Esse negócio aqui é pesado, senhor Antônio E aí, Doutor Raimundo? Opa E aí, seu Guindidito? E aí, Joaquim? Tudo bom? Tudo bom, Joaquim? Bom Onde é que tá bom? Você tá vendo o cabra no sofrimento desse Arrancando o topo Você ainda pergunta se tá tudo bom? Mas seu Guindidito, você tá ganhando seu dinheiro Mas Joaquim, no sofrimento dele, Joaquim, se vai tá bom eu sei que eu tô ganhando dinheiro, mas não tá bom não. E o pior, Joaquim, é seu mané. Por que que vem disso? Olha, todo dia ele tem uma coisa pra dizer comigo. Todo dia é uma bronca que ele diz. Eu já não aguento mais, eu não sei mais o que fazer não. Eu já tô pra me intrigar com ele, porque todo dia ele diz uma coisa de mim. Olha, ele diz que eu não presto, diz que eu passo fome, diz que eu só vivo atrás de raiuda. Eu só vi raiuda uma vez passando na garupa da moto dele. Ela não falou nem com você, não? Que conversa, piscou só oi. Ih, faz isso, menino. Só oi. Seu menino, eu sei que você não dá essas coisas não. Sou não. Eu sou um trabalhador, ganho dinheirozinho pra família, faz tudo. Isso eu vou ver seu mané pra me dar os conselhos a ele, pra deixar você em paz. É, Joaquim, tudo que eu pego é pra sustentar a família. Não faço nada disso e ele é só acabando comigo, ó. Dizem que você passou fome, né? Eu vou procurar seu mané, vou dar uns conselhos a ele. É só me acabando, ó. Ele bota aí, ó. Deixei o reino com o chão. Converse com ele direitinho, pra você ver. Se eu conversar, eu vou dar uns conselhos pra deixar você em paz, sabe? Eu sou eu tenho ele, ó. Eu agradeço muito, viu, Joaquim? A merenda demora sair aqui? A merenda? Não tem, não, ó. Nem algo o seu Antônio trouxe. Tu não é pra trabalhar aqui. Nem algo ele trouxe pra nós. Ah, rapaz. Vai lá e traga alguém pra nós depois? Vou nada, eu vou montar sua mané. Tá cedo? Oi. Foi um menino bom isso aí, né? Esse menino é gente boa, viu? É. Tem falsidade, né? Não tem falsidade não. Pensa no menino de gente boa. É. Tudo que ele vê, ele deixa quieto. É. Não mexe nada de ninguém. Nunca. Tem. Fogo tá aqui? É. Fogo tá aqui, né? . Camorinha coro, hein, mas não arrecou o bicho. Só para curar. O que é, seu mané? Oi! Tudo bom? Tudo bom, Joaquim? Como é que tá as coisas, meu filho? Tá bom, seu mané. Tô cansado. Ô, seu mané. Seu mané, seu benedito, mano, tava falando de você ali. Seu benedito? Sim. Não tem nada, não. Ele tava dizendo que você era um morro de fome, só comia ciri verde, passava fome em casa, fazia tudo. E você... Eu nem ligo, homem. Seu benedito é meu amigo, aquilo é um pobre, homem. Mas seu mané... Eu já botei veneno pra ele, ele não morreu. Ele já escapou de tudo, não vou mais me importar com seu benedito, não. Mas seu mané, ali ele jogou uns 5 pragas pra você. Meu filho, pragas só rogam quem pega, homem. Eu nem ligo, homem. Mas seu mané, você não sabe? Ele tava dizendo que nessa vila não tinha um mais namorador do que ele. O que, Joaquim? Foi. Seu benedito disse isso? Disse. Rapaz, eu vou carregar minha espingarda aqui. Terminar de carregar que eu já tinha botado o chumbo. Eu vou lá pra ele. Mas seu mané, rapaz, é isso que seu benedito. Mas, vai ver. Escuta aí, tem uma coisa que ele disse. Ele disse que tinha um mais namorador dessa vila do que ele, que só de guarda-roupa tinha cem horas. Mas menino, seu benedito nunca namorou mais do que com uma, homem. O mais namorador dessa vila é seu mané. Seu mané. Seu mané. Onde que seu benedito nasceu? Seu mané. Eu. Já tinha mais de trinta namoradas aqui no Rio Grande, rapaz. A porra passei lá. Ele tava contando quantas namoradas ele já namorou. E ele tá onde? Ele tá onde? Diz aí onde ele tá. Ele tá ali na maior mordomia. Contando as namoradas. Ele disse que aqui na vila só tem três mulher que namorou. Três pessoas. Pelo amor de... Aqui na vila só tem três? Só três. Ixi Maria que tem mais de cem mulher, então já namorou com todas as cem, foi? Não, ele namorou com noventa e sete. É mentira dele. Ele não tem mais namorador daqui. É seu mané. Ele tá onde agora? Ele tá ali na maior mordomia, seu mané. É? É. Contando as namoradas, já tinha mais de quinze. E eu vou lá agora. Vai lá, ele tá ali. Eu vou lá. Não, eu não vou por aí não. Eu vou pelo caminho mais perto, viu? E assim? Vou aqui pelo buraco do leão. Vai, seu mané. Vou. Ele agora não me paga. Daquela vez ele escapou. Mas dessa vez ele não escapou. Porque eu não admiro. Não admiro também dizer que namorou mais aqui. Eu já tô morrendo de fome. Tá morrendo de fome? Tô. Tem coisa ruim que o seu Antônio não trouxe merenda. Nem água. Nem água ele trouxe. Nem água. Mas não se preocupe não. Que eu vou ali no... Lá no Juazeiro. Na chama, buscar uns cocos. Que a Talaia Panar comer. Fica aí que eu venho já, viu? Vai, traga pra mim, viu? Pronto. Fica aí. Venha logo. Eu venho. Dessa vez ele não escapa. Da outra vez ele escapou. Bom dia, doutor. E aí, seu mané. Tudo bom? Bom, né? Comigo não tá bom não, doutor. O que foi? Só que gado de raiva, viu? Por quê? Ô, você ainda pergunta por quê? Tá certo. Você não sabe. Eu vou dizer a você, viu, doutor? Diga aí. Olha, eu tava ali, rapaz. Ali no buraco do Leão ali, com a minha espingarda. Aí chega o Joaquim. Dizendo que seu Benedito tava desclamando eu. Mas, rapaz... Ele chamando de cachorro de todo nome. Vixe marinho. Aí eu nem liguei que eu não me importo com isso. Isso não me magoa. Agora eu achei ruim quando ele disse coisas que ele não é. O que foi? Mais do que eu, viu? Aí eu achei ruim. Quando ele chamar eu de cachorro, eu nem ligo. Mas ele disse umas coisas que eu não admito. Seu mané não admite isso. O que foi que ele disse? Ele disse que é o mais namorador daqui dessa vila. E o mais namorador dessa vila aqui é seu mané. É seu mané. Ele nunca namorou mais do que eu, viu? É fabuloso ele, né? É fabuloso. E agora eu vou lascar ele. Ô, doutor. Aonde ele tá? Ele saiu pra onde? Ele tava aqui trabalhando, não? Foi lá pro Juazeiro de Mandu. Pro Juazeiro de Mandu? Foi. Foi comer uns coco lá. Foi? Eu vou lá agora. Eu vou pegar ele lá agora. Ele foi por onde, doutor? Foi por aí. Subiu aí. Foi. Eu vou lá agora. Dessa vez ele não me escapa, não. É, Joaquim. E aí, seu mané, tudo bom? Tá tudo bom, Joaquim. Como é que faz as coisas? Pra mim tá bom demais, rapaz. E com você, tá bem? Com eu tá bem. Mas com seu mané e seu Benedito, nós podemos também não. Sim. Ah, é, né? E eu quero saber onde é que tá seu mané. Seu mané. Seu mané. Ele foi lá pra eu tá subindo aí trabalhando como um lesto de raiva. E foi, rapaz? Foi. Ah, eu vou saber onde ele tá. Eu vou lá. Vai lá, vai lá. Eu vou mandar o seu mané. Vou lá. Onde tá seu mané? Doutor Raimundo. Opa. Tá tudo bom, né? Tá bom. Aí você sabe dizer onde é que tá seu mané? Pai, seu mané saiu daqui com uma molesta de raiva com seu Benedito. E foi, rapaz? Foi a tragédia. Foi lá pros vazeiros e mandou. Mas eu com raiva mesmo. Muita raiva. Com a raiva da molesta. Mas, rapaz, como é que pode, rapaz? Aqueles homens não se unem, não. É, e agora ele tem direito, né? O que foi que ele disse com seu mané, né? E o que foi que houve de tão bravo assim que seu mané tá com essa raiva toda? Ele disse que namorava mais do que seu mané. Mas só por isso foi. Seu mané saiu com uma raiva aqui. Mas isso não é motivo deles brigarem, não. Eu vou lá. Eu vou lá onde tá seu mané. Eu vou lá que eu quero resolver isso. Rapaz, eu vou lá também. Vou olhar essa briga. Eu marco ele. Ele agora não escapa, não. Vou lá agora também. Vou lá agora também. Vou lá agora. Pera aí, seu mané. O que foi, seu mané? E agora você vai pra vante disso, seu mané? Pera aí, seu mané. Pera aí, seu mané. Pera aí, seu mané. Pera aí, viu? Pera aí, seu mané. Pega aí, seu mané. Pega essa espigada, seu mané. Pera aí, seu mané. Pera aí, seu mané. Pera aí, seu mané. Pera aí, seu mané. Você vai provar o que disse, viu? O que foi que eu disse, seu mané? Pera aí. Você anda dizendo aí em todo canto. Revolveu o problema agora? Que saiu aqui. Que é o mais namorador aqui da serraria. O mais namorador aqui da serraria. Não é você não, seu mané. O mais namorador da serraria que é ele. Seu mané, viu, seu mané. Pera aí, seu mané. Pera aí, seu mané. Pera aí, seu mané. Chegue pra lá. Chegue pra lá. E o mais namorador aqui da serraria não, seu mané? Quem foi que disse que é? É eu que estou dizendo que sou o mais namorador aqui da serraria. Por que? Me diga aí a razão. Você sabe quantas namoradas eu já arrumei? Nenhuma. Quem mais namorou aqui foi eu, seu Benedito. Cuidado. Seu Antônio, você acha que ele é o mais namorador aqui da serraria, seu Antônio? É nada, homem. Foi, viu? Rato velho, fica pra lá, viu? Quando dois burros estão falando, o outro murcha a orelha, viu, seu rato velho? Fica pra lá. É verdade, seu mané. Apoi, só tem um jeito de nós decidir quem é o mais namorador. Como é? É nós contando as namoradas. Apoi, eu vou dizer a você como é que nós conto, eu digo? Diga. Olha, você vai dizendo o nome das mulher que você já namorou. E se eu já namorei com alguma delas, eu digo, epa. Pronto, tá feito de negócio. E se eu não namorei, eu não digo nada. Fica calado. Fico calado. É verdade. Apoi, pronto, você vai lá, vai dizendo aí. Pode ser a coca e vai riscando no chão. Eu digo, eu digo riscando no chão. Diga, diga. Eu digo riscando no chão aqui. Olha, aqui você já namorou, você diz o nome. É. Aí se eu já namorei com ela, eu digo, epa. Pronto. E todo epa vale, viu. Todo epa vale. Todo epa vale. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Essa confusão é para ser resolvida agora. É agora. Vai dizendo aí o nome. Eu vou dizer. Eu já namorei com a Chiquinha. Epa. Eu já namorei com a Raimunda. Epa. Eu já namorei com a Benedita. Epa. Eu já namorei com a Irene. Epa. Eu já namorei com a Inês. Epa. Seu mané. Olha. Para afindar a história. Sim. Aqui nessa vila. Só teve três pessoas que eu não namorei, seu mané. Mas diga quem é essas três? Eu vou dizer agora. Minha irmã, minha mãe e meu pai. Epa. Epa. Seu Benedita. Diga, seu mané. O derradeiro epa não valeu não. O que valeu foi o derradeiro epa, seu mané. Não valeu não. Era porque eu vinha em seguida e você disse ligeiro, viu. O que valeu foi o derradeiro epa. Eu vou-me embora para eu não morrer de raiva. Eu sabia que eu ganhava a questão, seu Antônio. Mas valeu. Valeu. O derradeiro valeu. Valeu. Valeu não. Valeu.